E agora, Eliseu, o que vai acontecer? O poço foi aberto, a família agora tem água, como é que vai ser daqui pra frente? Bom, eu já falei a vocês que nós fizemos um repasse, um primeiro repasse, tá certo? Assim que eu sair de lá pra minha cidade, e quando completar novamente ali, novamente 30 dias, eu vou fazer um novo repasse, caso eu ainda não tenha retornado lá pra falar com eles. Ao retornar, eu vou ter uma conversa no sentido de entender, de aconselhar, o que eles gostariam de realizar com o restante desse valor. Por quê? A gente que tem mais experiência, consegue orientar a família, e às vezes conduzir um trabalho por lá também. Ou utilizando os nossos profissionais, ou contratando outros profissionais, conversando com a família pra que seja suprida uma outra necessidade, uma coisa emergencial, então tudo isso deve existir muita conversa. E eu não gostaria que as pessoas, elas enxergassem isso como sendo algo invasivo. Ah, o Eliseu fez a arrecadação e agora tá se metendo na vida dessa família. Não, pessoal. É que nós temos responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com as ajudas das pessoas. Olha, fizemos a campanha, o posto tá ok, você acompanhou as imagens aí. Agora precisamos ali estudar um pouco mais a família, até porque tá muito recente, né, a participação deles no canal. Às vezes, o meu olhar, ele vai conseguir enxergar algo que seja mais benéfico pra eles do que eles mesmos. Não que eu saiba mais do que a família, muito pelo contrário. Mas sabe, quando a gente chega pra somar, as pessoas, elas param pra escutar. Não, Eliseu, realmente, olhando por esse dado, você tem razão. Ou eu posso simplesmente também concordar com a família. Não, gente, vocês têm razão, façam isso, que vai dar tudo certo. Na opinião de vocês, o que a família deveria fazer com o restante do valor? Vamos supor ali que eles tenham cerca de 14 a 15 mil reais, tá bom? E outra coisa, algo me chamou muita atenção e me deixou muito feliz. Quando nós falamos que estávamos arrecadando quase 15 mil reais, tanto o pai da Rainara quanto a mãe disseram que queriam construir um pequeno quartinho pra filha deles. E isso, cara, isso me deixou muito feliz. Muito feliz mesmo. Em saber que a prioridade da vida deles é a filha, em saber que eles estão pensando no conforto, na segurança dela. Então, eu acho que a família está seguindo um bom caminho. Eu acho que esse pensamento, por mim, é um pensamento que está aprovado, né? Eu não sei se vocês concordam com isso, de construir ali um pequeno cômodo pra Rainara, um quartinho. Até porque a casa deles é muito pequena. Dorme todo mundo ali numa única cama, num único cômodo. Esse cômodo é quarto, sala, cozinha, tudo junto. Uma casinha bem pequenininha. São pessoas bem simples, merecedoras realmente. E estou com muita saudade dessa galera. Em breve a gente chega por lá. Então, na opinião de vocês, acham que o posicionamento da Manuela e do pai da Rainara em construir um pequeno quarto pra filha está correto? Vocês fariam o mesmo? Ou vocês têm outra posição acerca do uso desse valor? Olha, eu estou muito distante da família, mas pretendo retornar o mais breve possível. Inclusive, eu acho que tem presentes chegando no meu endereço e eu preciso levar a família. Eu peço agora, gente, a compreensão de todos vocês. Às vezes, a gente lança um caso e demora pra atualizar. Mas essa demora é por conta realmente da distância. Quando eu chego na minha cidade, tem muitas famílias por aqui. E as famílias que a gente encontra ali, em outras regiões, em outras cidades, fica mais difícil a gente estar visitando, a gente estar trazendo atualizações pra vocês. Então, eu peço que todo mundo compreenda. Não é fácil essa jornada de estar viajando, né? De estar apresentando casos em outras localidades. Eles dizem, por que tu pega a história? Não, eu sempre vou gravar vídeos que eu achar que a família merece ter a história contada e transformada por vocês. Então, não importa onde eu esteja. Se a família estiver precisando, nós vamos ser os primeiros a ajudar. Eu e o Malaquias, quando a gente encontra um caso, a primeira ajuda ali já é nossa. A gente não grava e vai embora, deixando a família com fome ou doente, sem medicamento. Muito pelo contrário. A gente já ajuda logo. E logo em seguida, conta e conta com vocês. Então, eu peço a compreensão nesse sentido da demora nas autorizações dos casos mais distantes. E aí, você tá feliz? Agora a família tem um poço, agora a família tem água em casa, água de qualidade, água potável. Não precisa pagar mais água. Eles pagavam 30 reais por mês. Eles diziam, 30 reais é tão pouco, eles diziam. Olha, é pouco, talvez pra mim, pra você que tá assistindo. Mas pra muita gente, 30 reais faz uma diferença muito grande. Principalmente na alimentação da filhinha deles. Gente, um beijo no coração. Eu espero que essa notícia tenha te deixado de fato feliz. Porque eu tô muito feliz, de verdade. Então, eu tô muito feliz.